Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Verão 90 e a seguir capítulo de hoje. O mistério sobre a paternidade do filho de Moana se estenderá até o penúltimo capítulo em 25 de julho. O público saberá que o pai do bebê de Moana é Murilo. Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube lhe notificará sempre que houver um conteúdo novo. Moana estará na pré-estéia do filme sobre os prototinhas e vê um menino de uns 4 anos acenando pra ela. Murilo, o que você está fazendo aqui? Oi, meu amor, teu pai não tem juízo? Falará a jornalista se abaixando para falar com o filho. Murilo e Moana se darão muito bem. O jornalista fará todas as vontades da esposa. Gostaram desse final para Moana, pessoal? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. E no capítulo de hoje... Após a ajuda de Norminha, Madá consegue convencer Álamo de que ele caiu em um golpe. O Andrés é um farsante, Álamo. Ele é o homem louro que aparece nas minhas visões. O homem que vinha de fora ia te tirar tudo. O Andrés não é italiano porcaria nenhuma. Ele é o Galdino. Álamo fica em pânico com a revelação. Eu coloquei todo o meu dinheiro na mão de um farsante? O empresário decide desmascarar Galdino. Ele se junta a vários outros empresários em um plano para acabar com a farsa de Andrés. Enquanto isso, Galdino estará com Mercedes fazendo juros de amor. O telefone dele toca sem parar. Todos os investidores querendo o dinheiro deles de volta. Galdino se apavora. Corre para contar para Jerônimo que a casa caiu. É isso, Galão. Os caras querem que eu devolva toda a grana, diz ele. O filho de Janaína sabe que corre em perigo e avisa. Então é isso, Galdino. A bolha estourou. Está na hora de Andrés Moratti desaparecer. Será que vai dar tempo dos pilantras sumirem com o dinheiro? E nesse mesmo capítulo, Tiziano sente ciúmes dos presentes que Dandara vem recebendo de Quinzinho e revela que está inseguro. Difícil não ficar inseguro sabendo que Joca é o pai dessa criança, Dandara. Quer saber mais sobre sua novela? Clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.